Porque agora a gente já vai entrar na semaninha dos dias das mães e eu vou te mostrar que você pode colocar a sua energia, o seu amor na hora que você vai embrulhar o presente da mamãe. Junto aqui com a minha querida Claudete Cardoso, que é artesã. Tudo bom, Claudete? Tudo bom, Miriam? Bem-vinda. Obrigada. Deixa eu ver sua papada. Tá bem de papada, hein? Não, tô já precisando também. Não, tá bom, tá bom. É que a gente vai dando uma disfarçada, né? Agora eu aprendi com a doutora e já vou dar uma esticadinha assim, ó. A gente vai fazer o artesanato assim hoje, o Claudete, né? Então vamos lá, meninas. O que você vai ensinar hoje? Hoje nós vamos fazer uma embalagem. Ai, mostra uma prontinha. Uma pronta. Ai, que graça. Olha, gente, que a gente pode tanto comprar a sacolinha já pronta, o caft, como fazer em casa também, certo? Aí vai de acordo com a necessidade. Se você vai produzir pra escala, você compra prontas, né? Se você vai fazer um presente alternativo, você faz, que é bem prático. Já faz a sacolinha também. Eu vou te passar a lista de material antes da gente começar, pra você que tá aí em casa já separar. Eu quero que você tire uma foto da televisão, da lista certinha, tá bom? Pra você não perder nada. Você vai precisar de sacolinha de papel craft, que é essa que ela acabou de mostrar. Uma rendinha de papel, tá? Acha fácil. Pérolas, né? Strass. Cola bastão ou cola de silicone. Uma folha papel pra scrapbook. A gente já vai te mostrar o que que é isso. Pincel. Por incrível que pareça, você vai precisar de maquiagem. E também um metro de fita de cetim. Vai lá. Vou contar até três aí pra você bater a sua foto, hein? Um, dois, três, ok? Se você perdeu, depois você entra lá no svtinterior.com, que é o nosso portal, e você revê o programa inteirinho, tá? O que que é esse papel que eu falei? Esse é o papel, é o scrap, que é um papel muito utilizado pra scrapbook. Tem vários tamanhos. Aí a gente encontra grande, pequeno, retângulo. Ele já vem assim. Ele já vem pronto. Parece papel de carta, né? Parece. E ele tanto serve pra ser a base, ou também pra ser recortado todas as figuras que existem nele. Vai, se você quiser usar só essa parte aqui, você recorta aqui. Isso, recorta só ele. Entendi. E faz os adereços, né? Nós optamos por fazer inteiro. Então, nós cortamos. Aí, vamos supor, você comprar uma sacolinha menor, você corta. É que você já encontra. Ó, a colinha vem assim, pra você ter ideia, não é? Isso. Tá? Ela vem básica assim, ó. Baratinho, gente. Baratinho, baratinho, tá? Baratinho mesmo. Aí você? Recorta. É, no caso, eu optei por fazer inteiro. Certo. Mas você pode fazer só no centro. Aí vai do de que você... É que eu acho o papel tão lindo que dá dó de despediçar o papel. Exatamente. Uma graça. Ele tem um furo. A fitinha de papel também, a gente encontra... É uma rendinha de papel. Uma rendinha de papel. Mas vocês artesãs são demais, né? A gente utiliza tudo, né? Olha cada coisa da hora, né? Que tem hoje, gente. Olha aqui. Muito bom. É utilizado na confeitaria. É papel, tá? Pra decorar a parte de mesa. Então, a gente também usa no artesanato. Perfeito. As pérolas hoje também você já encontra juntinho uma da outra pra não ter que colar uma a uma. Então, você já encontra. Graças a Deus, né, gente? A gente vai colar tudo menos a pérola. É, porque a gente colar uma por uma, né? Tem a opção. Nós temos os strass também. Já temos pronto também, só pra você destacar. Olha aqui. Isso, é legal também. Não tem desculpa mais não, viu? Hoje em dia. Ô, Claudete, a gente colocou que precisa disso aqui, mas vamos supor que a pessoa tenha em casa algum restinho de outra coisa. Até uma rendinha de pano mesmo, de tecido. Rendinha de tecido. Pode também. Pode. Ela pode colocar o que ela quiser. Isso. Vai utilizar tudo que tem em casa. Rendinhas, retalhos. Botão. Botão. Botão é lindo, né, gente? Botão é a coisa mais linda. E temos botões hoje lindos de madeira, que é muito bonito. Então, assim, não necessariamente o papel. É que o papel, como a gente tá falando de scrap, então a gente utiliza o papel. Mas não necessariamente tem que ser o papel. Também pode ser feito com o tecido aqui no lugar do papel. Ah, legal também. Também a gente pode fazer no tecido como se ele fosse o papel. Aí vai também de criatividade, do gosto, né? Porque tem muita gente que gosta de trabalhar com papel e tem gente que gosta de trabalhar com o tecido. E pode misturar os dois também, né? E pode misturar os dois. Isso aqui é renda também. São rendas. Tá? Como é que chama isso aqui? Que a gente fez esses dias? É o fuchiquinho. Fuchiquinho. E nós temos, olha, aqui, por exemplo, aqui já são florzinhas de papel prontas também. Aqui, ó. Isso você acha em casa de artesanato ou você acha em papelaria? Em casa de artesanato. E pode ser flores, sabe flores, essas flores artificiais também? Você tira toda, desmonta ela e remonta ela novamente pra você colocar também. E o que eu tô achando legal, Claudete, é que olhando assim a sacolinha, ó, do jeito que eu olhei, eu não imaginei que tem um papel colado aqui. Parece que a sacolinha já é assim mesmo. Parece que você compra ela assim de tão perfeitinho que fica, né? Por isso que eu gosto de fazer ela de forma total justamente pra isso. Perfeito. O trabalho é praticamente colagem. Certo. É colar a fitinha, a rendinha, que no caso eu optei por essa de papel, mas pode ser uma de renda de tecido. Cola, eu gosto muito da cola de silicone, é raríssimo eu usar cola quente, não gosto de cola quente. A gente fica com aqueles fios. Vamos colar no próximo bloco, então? Vamos colar no próximo. Daí eu vou ajudar você. E o mais interessante dessa técnica é envelhecer o papel. Com maquiagem, esse papel era igual a esse. Ah, é isso que a gente vai fazer. E é isso que eu quero ensinar pros nossos amigos. Então, já que a colagem não tem segredo, eu vou pedir pra você colar esses dois fuxicos aqui, se você for fazer com os dois. E no próximo bloco a gente só faz a maquiagem do papel que é envelhecimento. É, conhecer. Combinado? Então tá bom, então já vou. Combinado. Você não vai perder essa, né gente? Pelo amor de Deus, vai gastar dinheiro aí com a embalagem no presente. Não, você pode usar aqui. Vamos continuar com o nosso artesanato? É, porque eu comecei no outro bloco, né? E a gente agora vai terminar, por quê? Você pode comprar o presente da mamãe, pode ser uma coisinha simples, mas você pode caprichar no embrulho. Pois é, a gente é muito esperto, né? E a Claudete é mais ainda, porque ela tem essas ideias aqui, ó. O que você vai fazer com essa maquiagem, Claudete? Nós vamos pintar o tecido. A maquiagem... Ó, o tecido não. O papel, né? A maquiagem, ela saiu agora lá da nossa espaço de pele e veio pro papel. Mas, gente... Porque a tinta dá muito trabalho. Ela, mesmo que a gente dissolve em produtos, ela molha o papel e a maquiagem não. E a maquiagem fixa e ela dá o tom de envelhecimento que a gente gosta. Aqui você já fez? Aqui eu já fiz pra mostrar. Ah, não acredito. Deixa eu mostrar pro pessoal a ter dessa. Já colou as florzinhas, né? Já colei. Já colou aqui embaixo, ó. A perolazinha pra dar o acabamento aqui. Já colou a rendinha. Agora o que a gente tá falando da maquiagem, ó. É esse sombreado. Deixa eu tirar o reflexo aqui, ó. Assim. Esse sombreado aqui, olha. Você faz com... Deixa eu ver o seu pincel. Com o pituar. Esse pincel chama pituar? Pituar. Porque ele é todo redondinho. Porque ele é redondinho e ele é usado pra esfumaçar em qualquer técnica de pintura. É um pincel de artesanato, não é um pincel de make, né? Não, é um pincel de artesanato. Então faz um pedacinho aqui pra eu ver como que você faz. Você pode segurar assim? Pode. Nós vamos usar as cores que têm referência no nosso papel. Embora lembrando que o envelhecido sempre tem os tons daquele prata, o ouro. Mas a gente não foge da regra da cor do papel. Então pra que dá um efeito legal. Aqui na borboletinha você fez? Fiz na borboletinha. Ah, olha aqui, gente. Dando um efeito de sombra embaixo. Ah, não. Olha que graça. Deixa eu levantar aqui pra você mostrar. Tá vendo que embaixo tá mais clarinho, ó? Ela fez ao redor, ó. Muito legal. Faz um pedacinho aí. Então nós usamos os tons nos tons de cinza e verde. Aqui também. Ó. Aquele kitzinho de maquiagem que você não usa mais. Isso. Mas sempre tem, né? Sempre tem uma make aí. O mais baratinho também. Isso. Dois reais você compra um desse aqui, gente. Sem brincadeira. Brilhante. Eu gosto dos tons brilhantes porque eu amo brilho, né? Então eu gosto de tudo que é brilhante. Muito bem. Aqui nós temos os tons de cinza, tons de verde, tons de rosa. Então nós vamos realçar as rosas usando os tons de rosa. Então a gente vai como se fôssemos pintar realmente a rosa. Ai, que gostoso. É muito legal. É muito de fazer? Deixo. Como se você fosse pintar. Qual que é esse? Esse é o tom de rosa, que é o miolinho da rosa. Esse aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso. Pode fazer aí. Puxa. Pode pintar. Pra cá ou pra lá? Pra dentro. Pra dentro. Isso. Não tem perigo de erro. Pode puxar porque depois a gente tem as outras cores. Olha como realça. Viu como é de vida diferente? Faz nesse aqui, ó. Eu tô carregando um pouquinho mais pra você em casa ter a noção do que eu tô falando. Tá dando pra ver aí, Douglas? Isso. Faz nesse aqui que vai aparecer mais. Pode apertar, viu? Pode pôr força. Pode pôr força. Tem medo de ficar muito forte. Pode pôr força. Pode fazer aqui assim também? Pode. Uhum. Ai, que delícia. Pega esse rosa aqui, ó. Qual? Mais pra esse? Isso. E joga nessa pétala aqui, ó. Isso também tem que fazer, viu gente? Senão não dá certo. Isso a gente faz. Tem que assoprar. Aqui? Isso. Viu? Ah! Olha aqui. Muito bom. Muito bom. Pega esse verde aqui, ó. E esse aqui. E passa em volta dessa folha. Em volta? Fora? Isso. Pode pôr. Ah. Pincel em pezinho. Ah, aqui. Isso. Muito bom. Muito bom. Gente, fácil, hein? Aprenderam? Fica lindo, maravilhoso. Pena que eu não tenho tempo de pintar tudo aqui, ó. Claudete, quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Olha que legal, bacana, gente. Tem que dar uma diferença. Dependendo do papel que você comprar, você vai mudando as cores e tudo mais, né? A gente vai dando a nossa personalidade pro trabalho que a gente faz, né? Olha que linda essa. Esse que eu te disse, usado com as rosas artificiais. Com as mãos desmontadas. É muito bonita. É isso que eu falei. Todo mundo já sabe, né? Que o pacote valoriza demais o presente, né? É muito diferente você entregar o presente dentro de uma sacolinha dessa do que você entregar num papelzinho. É gostoso receber um presente com uma embalagem bonita, né? Chama atenção, né? Amor, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço.